Meninas, avisem aqui que eu estou de folga hoje, que minha mãe está chegando junto com meus cachorros, com meu pai, e aí eu só vou poder aparecer daqui uns dois, três dias. Ele está de folga, descansando com a família dele, depois de a gente entregar um ano de fulgado de conteúdo pra vocês. Mas eu vou entregar mais coisas daqui a três. Não, eu vou entregar muito mais, queridas. Calma. Isso é antes, viu? Ó, eu já ia filmando tudo, meu Deus. Vai fazer o quê? Pra comer a massinha, hein? É que a gente vai fazer o rocambolo daquela linguiça. Ah, eu não suporto aquela linguiça. Meu Deus, olha, está desinchando, graças a Deus. Eita, tadê, meu fio. Vai jogar queimado. Isso. Desinchou já. Só um pouquinho. Cadê, Capitão Gancho? Deixa eu olhar. Consegue deixar ele todo retão ainda? Ainda não, não é dói. Assim ele dói. Me dê a mão aqui. E aí, meu brother? Meu Deus, olha. E aí? Mas como o Pich desinchou muito. Como estava, acho que já estava vermelho. Já queria estar por cá, né? É. Não é mais não, por causa... O Pich desinchou, mas... E aí, gente, diga aí isso aqui, tudo que eu estou preparando pra próxima casa da Barra. O Pich, ele só fala nisso, gente. Ele está de manhã, tarde e à noite. Ah, é porque eles estão me dando muita moral, minha galera. E você já superou. Ah, vai, Maré. Agora vai ser o superável. Eles estão me dando muita moral. Estou amando. Eles me botaram lá. E você quer fazer logo? É, é bom do que é um mês. Já mandei mensagem pra Marlene Matos, que era da Xuxa, pra ela organizar a casa. Que eu sozinho não consigo, não. Olha. Marlene Matos, gente, ela... Eu estava na casa dos Pôncios, gravando uma vez. Aí ela foi lá, né? Eu já adorei a Marlene. Aí, na época, ela queria fazer um projeto comigo. Aí não rolou, porque eu também fiquei com medo. Mas eu assistindo as entrevistas com ela agora, eu estou adorando a Marlene. Só por cima, assim, vocês não fazem ideia. Porque antes eu fazia a Casa da Barra muito nadruida, né? Tipo assim, ah, o que eu vou fazer agora? Nessa edição, gente, foi muita marca, muito artista, muito famoso, muito todo mundo. Mas não vai virar uma bagunça, não. Nem se preocupe. Não vai perder a essência, não. E a Casa da Barra também não vai virar, tipo, um programa de televisão. Vai continuar tendo os errinhos. É uma coisa da internet. Então não vai, não fica a janeta, vai virar uma coisa super... Não. Vai ser do mesmo jeito, só que... Já estou... As atrações... A primeira atração da Casa da Barra dá para a festa. A festa vai ser mais doida que nunca. Quais famosas você gostaria de viver na Casa da Barra? É... Que tipo de festa vocês sugerem que eu faça? Festa mais maluca, assim. Não é essas festas iguais, não. É... É isso. Vão me dando ideias aí. Quero vocês cada vez mais dentro disso. É de vocês, né? A casa é sua. A festa do cu. A festa do cu. Como assim? Todo mundo de cu. Todo mundo gostou do cu. Preto. A festa. Deixa eu ver. Ah, essa... O senhor chega de festa são os melhores. A festa do inseto, que isso foi real. A festa da lama. Passa a festa da guerra dos sexos? É, porque todo mundo já fez isso. O homem vestido de mulher... Eita, é... Botar o castanho de mulher, o babau... Imagina. O John Vlogs... Eu ia ficar botar o vestidinho bem curto, só me abandona. É... No salto. É, é, é. Essa blusa é de dormir, gente. Tem gente que tem agonia, né? De ver buraquinhos assim, ó, na blusa. Mas isso junta a péssima. Mas é de dormir. Eu gosto. Olha, o lado dele que ninguém conhece. Só sabe quem vive e vê. Repare, quem imagina que carrinho não dá mesa? Eu tenho um toque. Obrigado. Nós. Quando é toque, é toque, né? É. Tudo que é sujinho, ou não sei o quê. Ó, Braíse. E tem patrão melhor no mundo? Tenho. Isso aqui pra limpar a vida, pronto. Você já tá de discurso. É, eu achei hoje, lencinho pra limpar. Achei top. E funciona, viu? Vem pra mim, tem amor. Compar, converse. Seja amigo, seja amiga dessa pessoa. Pronto. Olha, gente. Mãe chegou. O que que tem nessa sacola, mãe? Tô curiosa? O negócio de escola. Curi... Paixão. 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 Mãe. Cara, mãe, eu te amo, mãe. Mãe. Pode vir, mãe. Que linda. Obrigada, mãe. Tá louquinha, minha filha. Tá garrão de pomada. Olha. Olha. Olha, a da bela da mercida. Olha como é a da bela. Essa daqui é a mão. Meu Deus. Tanto caderno da princesa. Obrigada, mãe. Uma vez. Tanto caderno da princesa. É Maria Maia, é? Maria Maia e Tânia Guimarães, é? Menina. Lucas, vem ver. Maria Maia e Tânia Guimarães. Unidas por um propósito. Maria Maia e Tânia Guimarães. E aí, hein? E Kleber Henrique veio também. Eita. Capitão Gancho tá ali, ó. Com o braço pendurado. Valentina Prada. Valentina Prada. Valentina Prada. A cachorra metida da peça. Valentina. Valentina Prada. Sai da minha casa. Saia. Mal chegou, minha brother. Eita fia da... Lucas. Eita fia do... Era a polícia que eu não queria que eu não vim. É, sim. Tá vendo a cara dela. Ô, Pedro. Quem inventou? Esse cachorro não é pra estar aqui, não, macho. Você vai limpar, viu? Você vai limpar. Ô, Pedro. Ai, cara. Eu acho que foi uma péssima ideia, sabia? Se eu vou trazer eles pro Lucas ficar bem... E vou tá com diarreia. Ai, meu Deus. Era só que... Que invenção foi essa? Ai, meu Deus do céu. Quem inventou esse negócio, hein? Ih, é só o filme. Ai, você pode... Ai, vai cagar a casa toda. Vai cagar a casa toda. Meu Deus. Ai, eles vão embora. Vai ficar aqui, não. Eles morrem de vergonha, morta. Ai, meu Deus. Não. Me arrepende. É porque eles ficam na outra casa, gente. Tem o quintalzão. Aqui. Não tá abrindo. Ai, meu Deus. Ai, eles vão embora. Deus me livre. Na hora do almoço... Eita, carai. Não, não. Vamos vazar. Vamos vazar. Vem cá, Val. Vem cá. Morte vergonha. Foi isso aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Menina, pelo amor de Deus. O que foi isso, hein? Valentina? Ahn? Mas sabe o que foi? É a viagem também, pô. Duas horas de carro. Entendeu? Meu Deus. Tem nada, não. Tá na casa do seu pai. Tem nada, não. Entendeu? Eita, pra Maria, eu não. Deixa, mãe. Não, deixa, mal. Não. Meu Deus. Eita, filho da mãe. Cagãozão. 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 Perdi até o apetite. Ah, foi Maria. Dois anos e meio. É o que? É uma cachaçinha, né? Peitinhos de frango, é? Você vai cozinhar ou vai fritar? Sobrecoxa. Não, tá pronto. Agora ele só vai evaporar o álcool. Aí eu vou colocar creme de leite. Mas eu não gosto muito assim, molinho, não. A carne mole, não. Tá meio crua. Não, tá não. Não é endóide, não. Tá crocante. É? Tá. Tô sentindo nessa crocância daqui, não. E é frango a passarinho? É, calma. Tá crocante, é sério. Não sei. Não tô botando muito assim. Eu botei agora no... Tô achando meio molenguinha. Tá parecendo sopa. Ó, tá fritinho. Não, mulher. Esse aí tá cru. Poxa, chega tá pururucado. É porque lavou com o olho agora. Ih, tô achando curu. Ah, mulher, dá uma fritada nesse, por favor. Meu Deus. Você vai comer, vai gostar. Vem cá. Vem cá, piguquinha. Ei, psiu. Tava com saudade. Tava assim, meu filho. Meu Deus. Você me tirou da barra, deixou a branca, deixou a gizona e desia. Mas aí... Eu levou a desia e você não me levou. Mãe. Mãe. Lá é muita gente. Eu tô vivendo, é muita gente. Mas a senhora cai, se machuca. Tá muito mais gente. Não vou, não. Olha, como se ficasse. Não tava se divertindo, passeando? Aquele ano não, cinco, quatro, mas tava com a mesa. Se o cabelo desce, tchim, 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 já tá. Na outra, a senhora vai pra uma festa. Vem cá, piguquinha. Vem cá, piguquinha. Eu volto a ter remédio, tô comando. Porque se eu tiver remédio, ela me compra, eu compro. Quando acaba comando. Tá demorando. Pronto, pronto. Ela chegou tão cheirosinha. Eu tô mais melhor. Olha, o povo tava com saudade. É, demais. Segunda, foi bonitista. Amanhã eu venho. Daqui, fui pra São Paulo. De São Paulo, fui pra fora do Brasil. De fora do Brasil, fui pra Barra. Eu me levou. Olha, tá bonitinho. Ó, ele trouxe pimenta pra mim. Você plantou? Ô, Tânia, ela fez a horta lá do lado da casa, foi? Ai, que bom. Você lembra que é da Casa de Peneiro, gente? Quem assiste dessa... Sabe que do lado da Casa de Peneiro tem um terrenão que eu comprei e acabou ficando lá. Quer fazer uma quadra de tênis, não fiz. E aí eu mandei ela fazer uma horta lá. Pra ela, o pessoal do condomínio, quem quiser plantar lá. Olha que bonitona. A Lúcia clavou. A mulher tem que ir uma pimenta madura pra plantar. Daí a Lúcia clavou pro povo. Foi. Olha, tá linda a pimentão, cheirinho. Olha. Pimenta de carne. Tá nascendo o pão. Olha. Planta e pé de priquito. Pé de quê? De priquito. Pé de priquito. Eu vou plantar um pé de bananeira. É a testemunha do meu tamanho. Ela botou um cacho desse tamanho. Que mentira é essa, mamãe? Cacho de banana. A Lúcia mandou um pé de caixarada pra plantar lá. Plante. Pé de piroca. Olha, louca. Olha. Tá com saudade? Tá com saudade? Tá com saudade? Você já ouviu falar na síndrome do simpático? Já ouviu? É. Claro que não, porque não existe. Acabei de inventar isso. Nos últimos meses as pessoas estão me encontrando e tipo assim dizendo é... Ah, você tá muito mais simpático. Ah, você tá muito mais de boa. Ah, você não sei o quê. Até as pessoas que trabalham comigo e meus amigos e você que me segue. É... E realmente... E não é uma parada fake. Não é um negócio que eu tô forçando, não sei o quê. É que eu percebi que todas as vezes que eu queria ser alguém mais de boa ou mais sorridente ou mais tranquilo e não ficar assim nos lugares, tipo, fazer só o... E aí, sei o quê, sabe? O tipo, o queixinho pra cima. Eu boicotava isso, porque eu achava que tipo, se eu sorrisse mais ou se eu ficasse mais de boa, alguém vinha passar perna ou alguém vinha me tirar do otário ou alguém vinha fazer alguma coisa comigo. Só que nos últimos meses eu acho que eu tô tão seguro comigo mesmo e não é só sobre o meu trabalho, é sobre mim. A maturidade chega pra todo mundo, hein. Que aí, bicho, eu tô dando bom dia. Eu sei. Ai, isso é uma grande coisa. Não, mas pra quem não... Pra quem acordava de mau humor... Tipo assim, de mau humor por quê? Tipo assim, mas não era uma mau humor. Eu já acordava armado. Tipo, eu estava em casa e eu estava armado. Tipo assim, é... Qualquer lugar que eu estivesse eu já chegava armado primeiro. E aí, ok, durante um bom tempo isso deve ter funcionado bastante porque me trouxe até aqui. Só que, tipo, chega numa fase que você faz assim... Meu Deus, eu não preciso mais estar tão armado porque eu me conheço. Então, se eu me conheço, eu sei que, tipo assim... Um sorriso que eu der, um abraço que eu der, eu receba... Não vai... Sabe? Porque gente que é mau caráter vai existir em todas as fases. Então, é muito maluco quando as pessoas que, tipo assim... Que faziam 30 anos diziam pra mim... Não sei, mas quando você tiver 30 anos, só maturidade... Não sei o que eu dizia, eu cheguei nada, não muda nada. Aí você pode me perguntar... Ah, porque você está vivendo uma fase boa? Mas eu há muito tempo estou vivendo uma fase boa. Sabe? Só que, tipo... Isso precisa ser mais externado na gratidão. Não só, tipo, eu sou grato no meu coração. Ou fazer coisas materiais pelas pessoas. Sabe? A vida e o meu redor... Porque eu quero sentir assim. Sabe? Eu estou de boa. Eu estou tranquilo. Eu estou mais paciente. Eu estou ouvindo mais. Eu sempre fui um bom ouvinte. Eu nunca... Muitos de vocês podem achar que eu sou um narcisista. Que eu só falo sobre mim. Mas meus amigos que convivem comigo... Sabem que isso é completamente diferente na vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber dos outros. Sabe? Eu acho um saco ficar falando sobre mim. Sobre minhas coisas. Tipo... Ah, eu sou uma preguiça. Tanto é que eu vou falar de mim. Eu resumo logo. Digo... Isso, isso, isso... Acabou. Então, tipo... Eu sou aquela pessoa que, tipo... Ai... Eu pergunto pra você, pra sua mãe. Eu gosto de saber sobre você. Sobre o que você faz. Eu sempre fui assim. Isso é meu. Eu adoro saber da vida do outro. Então, a mensagem que fica pra você, se quiser também... É tipo... Não boicote a sua simpatia. Não boicote a sua luz. Não deixe de sorrir. Sabe? Eu sei que é legal ser o sexy. Eu sei que é legal. Tem momentos pra tudo. Eu adoro isso também. Adoro essa... Sabe? Essa coisa misteriosa. Sabe? Mas, véi... Ser de boa é massa demais, sabe? Não é que você vai ser amigo de todo mundo. Não é sobre isso. Entendeu? Não é que você vai virar um bestinha. Mas, tipo... Ai, véi... Há tantos motivos pra agradecer. Só de você acordar. Né? Só de você acordar. Caramba. Ah! Só de respirar. Só de ter Jesus Cristo no coração. Sabe? Por mais que você não consiga seguir todos os mandamentos. Porque a gente não vai conseguir. Mas só de você ter um... Quem tem Deus vive de certeza. Não vive de dúvidas. Então, viva de certeza. Meu Deus, viva de um pastor. O que foi, hein, mãe? O que foi, hein? O que foi? Ué, o rosto de pau. Ah, esse cachorro vai embora? Vem cá! Ah! Acabei de almoçar. Vem aqui! Eita! Ah! Eita, vai não. Menor, não estou lá. Pessoal, esse botão, isso é um cachorro. Vai dar certo, hein? Toca dele! É sabado. Você vê? Assistindo o melhor do mundo, né? Não tem outro. O melhor do mundo. Eu amo demais esse cara, pô. Todo mundo, pô. Em todo lugar, o homem está, pô. Álvaro! Ai, esquecido. Ai, que saco. Vem cá! Álvaro! Girafona! Balei a boca do fiado. O quê? Bocana do fiado. Mamãe, vai chamar o povo assim? Que você é preconceito, mamãe. Tá bagando do fiado. Mamãe! Ó o fiado aqui. Ó o que foi, hein? Eu queria uns padrinhos homóficos. Meu irmão. Querem ser? Eu não acredito. Ai, não acredito que eu tenha marcado com você alguma coisa, foi? Ali você marcou um pouquinho mais cedo, né? Mas eu vim machado com ele pra conversar. Pra tapear, na verdade, né? Não, olha como ele é carinho. Fica um pouquinho. Esse é o tio Lucas. Chama um abraço nele. Chama um abraço. Oi, tio Lucas. O Alau, ele vem já, tio. E o menino já vai ser... Oi, tio Carlinhos. Oi, João. Oi. Você ficou preso no banheiro, foi? Você gosta da gente? Sim, cadê o Alau? Ele quer brincar com os cachorros. Deixa que ele está livre. Não, fica aqui com o tio Carlinhos. Não, vai pensar não. O menino tem dois metros e meio. Já conheceu. Deu cheiro, tio. Meu Deus, como é carinhoso. Vai brincar, vai, João. A casa é sua. Posso brincar? Mamãe, espera a sombra, as crianças. É o quê? Mamãe. Menina. Mamãe. Irmão dele também é. O Álvaro sabe que eu não danço. Deus que enche o saco, eu desde a casa da Barba, vou fazer um vídeo de dança com ele. Então eu não danço com ele. Você não gosta nada de dançar? Ave Maria. Dói? Tem isso que eu esqueci. Ih, estava enrolando todos esses tempos. Vai fazer, rapaz. Capitulou não, faça por mim. Eu estou com o braço assim. O que é que tem? Você dança assim aí. Dança da mãozinha. Dança da mãozinha. Pô, pô, os uros da perda. Viadinho sem graça. Mãe, a senhora vive uma vida do bom e do melhor. Ó, viaja. Tem carro, tem motorista, tem segurança, tem casa na praia, tem tudo. Eu também tenho a minha vida. Eu preciso viajar também com meu marido sozinho. Pra me estar encangado com a senhora... Mas passou? Mas não é pra me estar... Ó, não é pra me estar encangado com a senhora de quatro horas... Não, porque a senhora tem seu marido. Se deixar pra me estar pagiando mamãe o tempo todo. Não, meu amor. Eu tenho uma vida. A senhora escreveu a sua história, querida. Eu estou escrevendo a minha. É, meu filho, é, eu separo muito bem as coisas. Vigil, tá de novo, ó. O quê? Vigil. Fazendo o quê? Eu estou pegando o boneco da fardeza dentro de casa. Melando a roupa, quebra de cara, ó. É mesmo. Procurei a boneca em baixo. Olha, papai, anda batendo esponhenta do novo dele. Vira pra ele, vá. Vou conversar com ele. Você conversa tanto com ele pra me parar com isso. Meu Deus, olha, olha... Estava dizendo o Alvaro, que essa capeta é um mano. É um mundial, isso aqui é uma relíquia, meu amor. Diga aí, eu tenho esse terno, sabia? Isso aqui. Olha, tava o cabelo grande. Não, é que isso era bem estranho. Tava bonito, não aí? Você achava? Gente, eu achei que tava tão legal. Vem aqui. O que foi, irmão? Meu Deus, não é do tamanho do irmão. Como é que vai? É uma família grande de vocês, né? Olha aqui, como eu publiquei. Eu vou botar tudo aqui. Cadê? Vou botar o livro de português. Eu já tô ansioso pra próxima casa da barra. Quando vai ser? Vocês sabem que no dia do jogo da discórdia, eu tenho uma escrita real com você, né? Amigo, eu ia ser preso, mas você sabe, né? Eu não sei. Eu ia ser preso não, né? Eu e mais pessoas envolvidas. Foi um B.O. Que eu não postei pra vocês. Por isso que não foi. Mas olha, eu digo que se eu apanhasse o outro e aperta o brinquedo. Eu acho, né? É o quê? Ópera, hein? Deixa eu te falar. Ah, você quer mais brinquedo, é? Quero. Não, João. Tá vendo que você vai com o menino? Vai. Você vai ficar com esse, que esse é rosa. Não quer não? Mini homofóbico. Esse o tio vai dar de presente pra você. Coisa linda. Você quer esse? Ó. Mini, o carrinho tá quebrado, gente. Sim. Você quer meu filho? Quer levar o cinho? Ele quer não, ele não quer não. Ele não gosta de um cinho, não. Ele vai levar um carrinho. De vez em quando vai poder vir ver aqui em casa. É um cinho que eu tenho, que eu... Meu Deus, João Guilherme, morta. Eita, você pega. É porque eu gosto dele. João, o urso. É limpinho o urso, é, fica na cadeia. É. Bora, João, embora da casa? Vamos, vamos sim. O preto avalhado dele tá maior que o pé do menino. Quem é esse tamanho? Ele lá em casa vai passando de geração, entendeu? Era minha. Você quer? Vou dar de presente pra você. Leve. Sim. Vai embora antes que ele peça mais uma coisa. Bora, bora, João. Ó, que coisa mais linda. Vou tirar foto pra você, gente. Só bobo. Bola, Fabiano. Ô, João, quer morar aqui? João, quer morar aqui com o Tio Carrinhos? Não. Ah, também não queria mesmo. Tchau, Tio Carrinhos. Tchau, Tio Carrinhos. Obrigado pelos presentes. Tchau, Tio Carrinhos. Seja meu padrinho. Por favor, vão embora. Próximo realzinho do Uri. Olha, cuida. É, não meia do boninho. Ela ficou nervosa. Amor, eu pedi. Amor, eu pedi. Amor, eu pedi. Que que eu tô... E aí, eu dizendo que ia ficar de folga. Oxi, me deixa ficar de folga. O que é, mãe? O que foi? Ei, não roda não, que a senhora é velha. Cai. O que foi? Diz que a gente... Você me entendeu. Isso não é roupa de enfermeira, não, mamãe. É roupa de velha. Sua roupinha. Para dar fotinha. Mamãe, você acha novinha. A fotinha. A senhora é velha também. Eu sou velha, mas não preciso vestir isso, não. Olha. A sua irmã precisa, bandidinha. O Lucas quer duas águas lá na academia, mas não sei não ver se é até lá. Vá, mulher, você vai aprender, vá. Como é que eu vou? É pelo elevador, menina. Sim, chega lá embaixo. Aí você sai do elevador. E eu pendo pra onde? Que quando eu vou mazelar, eu só pendo pro lugar errado. O que é? Ah? O que é? O que é? Faz o convívio. Ah? Essa velha ficava sonambulando pela casa a madrugada toda. O que é? Olha. Eu vou dar a avisar. Ah, ah, ah. O que você quer? Agora é impossível. Vem. Preto, vem mamãe. Vem mamãe aqui, não lembrar da Desa, não é, Preto? Ah, é. Não é, Preto? Vamos. Muito. Tava ali abraçadinho com ela, chega a dormir. Olha. Olha, olha. Joga no ar, mas não acerta nela. Olha. Tá indo pro lugar errado aí. Nem passou aí. Não tem nada, é só porque eu vi passando. Tá bonitinha, parece um algodão docezinho. Ficou com ciúme quando eu vim a MT fazendo isso aqui em mim. Já fui fazer em mim e ficou com nojo. Vem cá, cadê, grudu? Ela tá cantando, porque ele tá aí. Menina. Menina. É só fria? Vamos lá pra casa. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. O quê? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Mato viva. Deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar lá. Mato viva. Cadê? Deixa eu entrar lá. Alguém conseguir entender O que esse cara tá falando Quando ele tá versando Isso é uma música? Não, ei, respeite Isso é uma batalha E quem? Uma batalha dos manos Que um fica, tipo Versando com o outro, sabe? Aí bota os beats lá É porque você não entende do que é o hype Você não coroa Tá certo isso, Lucas? Tá certo isso, Lucas? Esse zoom do Instagram tá péssimo Lucas, pague com isso, vá Pague com isso, vá Não tá achando graça, não Capitão Gancho com o braço torto Alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Quando ele tá versando O seu amor, eu tô lhe batendo Você pode abrir aqui pra mim, minha vida Não, abriu você Você consegue Isso é que é amor Amor demais Pode ir Lembrando dos momentos Que te amei demais Foi assim Foi assim Só nós dois na praia Que eu lhe comi Comi sim Foi amor de rua Foi sim Ó pra aí Mãe Abra com o pano, ouvindo Tá Tem uma carta pra lembrar Toma Vou por aí Tem água Eu vou jogar uma aguinha na minha ruda Porque ela tende a murchar Com a minha própria energia Já tá pegando buranda Isso se a gente Quando a gente entra Só vê os batidos nos armários Dela pegando coisa Pra levar aqui de casa Vem cá Vem cá Vai dormir Vai dormir Vem cá Ela pensa que eu não tô ligado não Que fica desaparecendo as coisas aqui De casa quando ela vem Ela abre pra umas 15 vezes Pra ver se ele já entrou Pra eu poder frotocar nas coisas Eu tô querendo muito E vem uma dessas batalhas de perto De brega funk? Não é brega funk não Preto Batalha de que? Preto É a galera versando Um contra o outro Rap Entendeu? É tipo aquela poesia acústica É tipo assim Aí tem o chamo Estou aqui para dizer Que eu vou vencer É coisa assim? Tipo assim E aí Aí tem um Johnny É o Johnny Que quer ser o picãozão Porque ele botar pra quebrar Só que tem que estar hypado Agora é o Chamuel O que é o seu nome? Acho que é de Santa Catarina Tô brincando Do Rio de Janeiro ou de São Paulo Não sei não A direção não Aí ele ganha um prêmio? Acho que ele ganha prêmio E aí eu encontro Tipo assim Um rimando um em cima do outro Entendeu? Eu queria ir pra ver De perto Nossa você filmar isso pra gente É Eu vou esperar ser convidado Não vou chegar na cena dos caras assim não Ah mas depois dessa eles vão me convidar Com certeza Espero que sim E quem você mais gosta desses caras? Eu gosto do O que eu mais gosto É o mais engraçadão Assim que é o Schuller Você não conhece ninguém O VT? Não o VT é de dança Não mas Série do Recife É de dança Não tem nada a ver não Preto Ah você não sei Essa galera é tipo assim Gosta do Smurf Que Smurf? Não tem Smurf filme de desenho animado Tá vendo que você não Talvez você precisa interagir com outros mundos do universo A internet não é só a gente não Eu sei que não é Mas eu não tô um pouco dentro desse mundo não Traga ele pra nós Não A gente vai ter que ir até o mundo deles Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu gosto do Schuller Que ele faz umas rimas meio graçadonas Mas o Chamuel ele usa delineado Assim O Chamuel? Chamuel Delineado Ele usa delineador Bota aí um vídeo pra gente ver como é Ah eu vou botar não Você que descubra Esses vídeos tem que vir até você Se a gente botar não é a mesma coisa Após É por isso que o pessoal me respeita É É É Você é sua tia E Olha Tá com fogo no rato Foi um rato Olha E aí a mulher falou Tá cheio de celuíto sua bunda Tá mesmo Ah Olha E aí Eita cheio de estria Mentira mostra Lújo Mostra Tá não Está meio caída do lado de cá Nem é sua não que você tá filmando É Tem o que? Eu sonho com a pessoa Com a minha mãe Eu vou dormir A beza Amor Ei Ela tá no céu Olha Eu nem sei se acredita Se a mãe tá sonhando Ou quer ficar perambulando Um Ei Ei Durma com a tia do Lucas Com a Tânia Não Duma com a Tânia Vem cá Os caras Não Tudo bem Não Vou dormir No quarto de papá Lucas Vem cá Preto Não Ela tá triste Manda sua tia dormir com ela No quarto A menina disse que queria dormir com ela Só porque a menina ia colocar Mamãe não escuta não Mamãe não escuta não Mamãe é sorda O que foi? Hum? Vem cá É porque toda semana que vem pra cá É impossível não lembrar da Deza Porque só chegava as duas Era um briga-briga Mas na hora de dormir Tava as duas agarrada Tânia Durma na cama com a mamãe Ela disse que tava sonhando com a Deza Tá triste Tava o quê? Sonhando com a Deza E é? Mora? Olha Mora Na outra cama tem que é maior É no quarto que é no quarto Olha Quem tá ali Mora Salve meu parceiro Carlinhos Maia Vi um vídeo seu Falando que você queria colar numa batalha de rima E pra isso você queria ser convidado Então eu chamo É o moleque que fez a rima Que você mandou no seu story passado Tô passando aqui pra convidar você Pra colar com nós numa batalha de rima Certo? O convite